A gente acompanhou o início da coletiva, o senhor em tom de desabafo, falando dos dias difíceis que teremos pela frente. Ontem o secretário da Saúde do Estado, o senhor Fábio Vilas Boas, disse aqui também para Casemiro e para mim, em tom de desabafo, que gostaria que as pessoas que estão participando de mobilizações contra o isolamento social, assinassem um termo renunciando aos leitos de UTI. Essa é a primeira pergunta, o que o senhor acha sobre essa hipótese? A segunda pergunta, eu tenho informações que o senhor está sendo muito pressionado pelo setor produtivo e pelo setor de comércio para fazer um relaxamento nesse isolamento social. De que forma o senhor está se preparando? Quais os parâmetros que o senhor vai usar para poder adotar esse relaxamento? As pessoas estão usando o exemplo de João Dória, que vai anunciar amanhã as estratégias de relaxamento a partir do dia 10 de maio. Bom dia, prefeito. Bom dia, Paulo. Vamos lá. Primeiro, em relação às aglomerações, eu prefiro não manifestar opinião sobre o que foi dito ontem pelo secretário de Saúde, só para a gente não continuar limitando uma polêmica que eu acho que foi no dia do domingo. Eu quero dizer que sempre fui um democrata, nunca censurei qualquer tipo de manifestação, seja de direita ou de esquerda, a favor de A ou B, sou prefeito, já com o terceiro diferente presidente da república. O começo da minha gestão era Dilma Rousseff, depois Michel Temer, agora Jair Bolsonaro. Procuro focar o meu trabalho na representação institucional da prefeitura e, sobretudo, dando atenção àquilo que é responsabilidade direta do município. Eu não condeno qualquer tipo de manifestação desde que ela aconteça sob as regras desse momento de exceção. E é claro que as aglomerações, elas têm que ser condenadas. Nós não podemos aceitar as aglomerações. Elas são um ato de egoísmo. A aglomeração hoje é um ato de egoísmo. É um ato de egoísmo com o próximo. Porque cada um, tudo bem, tem direito de fazer o que quiser da sua vida. Corra o risco, se quiser pegar o coronavírus, pegue o coronavírus, é problema seu. Mas não seja transmissor para outras pessoas. E nós sabemos que muitos são assintomáticos e transmitem para outros. E é por isso que a gente não pode aceitar qualquer tipo de aglomeração nesse momento. E elas têm o meu mais firme repúdio. O meu mais firme repúdio. Compreendo a declaração dada pelo secretário estadual. Afinal de contas, está acompanhando de perto, como nós também, o problema. Sabe como essa situação pode se agravar. E é lamentável que a gente veja essa postura, que acima de tudo é uma postura egoísta e individualista. Sob o pretexto de uma luta coletiva. Que é o pior. Em relação ao relaxamento, em relação à flexibilização, eu tenho conversado desde o começo com a Câmara de Dirigentes Logistas, com a FCDL, com a FEComércio, com a Federação das Indústrias, com a DEME, com o Sinduscom, com as principais entidades de representação de classe. Já me reuni, inclusive, com todo o trade turístico, os principais representantes do trade turístico. Então, eu estou conversando sempre com eles. O que é que acontece? É natural que o comércio queira um relaxamento. No entanto, essa decisão, ela será tomada na hora certa e com base em pareceres técnicos e científicos. São Paulo, pelo que eu vi, está antecipando algo que vai acontecer a partir do meio de maio. Depois do dia 11 de maio, os nossos decretos aqui, eles têm validade até o dia 4 de maio. Em 4 de maio, nós vamos disciplinar o que vai acontecer daí para frente. E é bom lembrar, pelo que eu tenho conversado, inclusive com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que é muito próximo a mim, ele tem dito o seguinte, que lá em São Paulo, eles vão fazer regras gradativas, lentas, e que muito provavelmente vão começar pelo interior para só depois chegar na capital. Lá, por exemplo, eu ouvi, não há nenhuma posição oficial, mas eu li na imprensa, que eles vão flexibilizar uma parte do comércio de rua. É bom lembrar que aqui em Salvador, as lojas abaixo de 200 metros quadrados estão autorizadas a funcionar. E que, inclusive, a depender da natureza, outras lojas acima de 200 metros quadrados estão funcionando. Então, talvez, a flexibilização que eles estão falando seja para chegar a situações que hoje já estão permitidas aqui. Cada lugar tem a sua realidade, cada lugar tem a sua situação, cada lugar tem o seu comportamento da curva do coronavírus. E, no nosso caso aqui, a decisão, ela não será por pressão de ninguém, ela não será por posição ideológica, política, ela será técnica e científica, como tem sido até agora.